E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasolo HD. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou desse tempo, o que achou do vídeo, rapaziadinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribasolo HD. Bora lá reagir às batalhas que eu já tô fazendo hora demais. Deixa o like, ativa o sininho. Bora! A dia acabou de chegar. Zabu, zabam, mocha, agora eu te falo, meu mano, que o sangue é vermelho. Eu sou Raku, fui treinado por você, te mostro o seu inimigo quando faço espelho de gelo. Por isso agora, meu mano, isso daqui é uma gangue. Ali fora tem um banho de chuva, aqui um banho de rima, no palco um banho de sangue. Entendi, só que eu sou bem mais diferente. Realmente teu banho de sangue é da dúvida que tá na minha frente. Você disse que faz espelho de gelo, sinceramente você é ruim. Eu sou ioga, cavaleiro de gelo, não tem gelo porque ele vem de mim. Demorou, você é um cavaleiro de gelo, só que não tem como você me maçar. Porque eu tenho alma brindada como se eu fosse o site C.A. Você é usado usar momoshi, usar a nevo pra se esgueirar. Já eu sou Naruto, meu estilo ninja, tô na sua frente, eu quero ver pegar. Tudo bem, mas eu tô na trajetória, na casa de espelho, o seu reflexo da vitória. Pois tenho atitude, fiz o melhor choppute. E pra cada Haku, Naruto no modo Kyuubi. Naruto no modo Kyuubi, mano, mas agora eu não tô sozinho. E pra cada Naruto no modo Kyuubi, essa cinco espinhos eu te mostro a marca da maldição. Por isso agora você se fudeu. Aí ioga, quantos pós de diamante cê cheirou pra ser a chameira que eu? Ai, mas se paco corto, por isso que eu compri o papel. Né pós de diamante, aroraporeão. Sempre que eu tô de bala, você vê como o céu. Ele falou que era o Sanseia, conheci o Sanseia e era o otário. Normalmente ele vendia meteoro na lata, só pra um suar. Não, você tá perdendo o seu tempo. Eu elevo o meu Gui, você é um ioga, eu sou xiriúfa, só cachoeira subir. Tá entendendo, irmão? É o reflexo da vitória, você é o canalha. Realmente faz sentido você ver seu reflexo na minha medalha. Primeiro filme da lista, um protagonista de um filme sem enredo. Eu sou criado nas ruas de São Paulo, nego eu fui ungido entre ódio e medo. Que se cedo, entendeu que agora tá com pego? Apontar o dedo, é tipo dar o tempo de Salomão na mão do Edir Macedo. Na mão do Edir Macedo, a minha semelhança é que eu sou um cara sábio. E quando eu entro dentro de uma batalha, eu peço Deus, abençoe meus lábios. Unja minha alma, purifique todas as impurezas, então eu que sou ungido. Então nessa noite eu virei o Salomão, Deus me deu sabedoria, mas deixe o resto comigo. Vai dizer, então deixe o resto comigo. Ideia de um idiota que olha pro próprio umbigo. Antes de entrar eu faço uma oração. Deus, proteja meus inimigos, porque hoje eles tão fodidos. Você vai ter que me entender. Por isso que eu danço que nem picolho. Eu sou um gatinho, mas lembra do Nick V. Até o gatinho fofo pode arrancar teu olho. Engraçado, eu tô muito tranquilo. Eu faço essa punch por excesso e vacilo. Sua mãe ora quando eu saio de casa. No outro gajar de voce é por pena do seu filho. Ai, só que eu sou mais sagaz. Ele falou de filme, ele tá dentro do bolso. Se me dá batalha, eu me chamo de exorcista. Trezentos e sessenta que eu dei o seu pescoço. Você orou pelo filho dirigido igual a invocação do mal. Só que tá ligado que agora você cai. Quando você sai eu oro pelo seu filho. Mas não é por ele, é porque eu sinto pena do pai. Tá entendendo? Quando eu vou rimar eu também faço minha oração. Eu sou campeão, eu nunca perco como disse. Pai, abençoe o ouvido de quem me escuta. Porque hoje eu vou rimar o que tu me disse. Pai nosso que está no céu. Certificado seja o seu nome. Essa porra é que eu mostramos 23. Pedi ajuda pra Deus, meus adversários fomem. Não adianta. Por isso agora você sabe eu vou no fim. Eu sou o homem segredo e o coração de Deus. Eu virei o rei Davi. Pai, santificado seja o seu nome. Por isso agora eu vou te dizer. Abençoe e ajude ele a esquecer. Em nome do pai, do filho, espírito santo. Só rima clichê. Só pra você poder me entender. Tá honorado, sou aliado. Por isso você tá ligado. Que que é a porra do exercista? Sim. A atividade paranormal tá do meu lado. É atividade paranormal. É atividade paranormal. É atividade paranormal. Pai, meu senhor, por agora me empolga. Ele falou yoga, agora fala com o muri. Bota a mão na consciência que você não aguenta com yoga. Ai, 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 ai. Mais de volta, caralho. Parado, eu já mostro que pra mim você é paspalho. É, eu já vou mostrando como que hoje você conhece meu navalhado. Até porque hoje eu te pato. Você sabe que você é paspalho. Ai, mas tem MC que não tá preparado. Eu tô preparado pra caralho. Tá entendendo como é que eu matei. É porque na bagalha você sabia muito bem que hoje é que eu sou seis, seis. Eu vou provar. Rima é analítica. Só manda clichê, suporte, mirou no lindo e acertou na autocrítica. Isso que é foda. Eu não tô mostrando quem agora. Você sabe se não é lapora. Vou mostrando que eu sou a pessoa que agora não aflora. Ela fala que eu sou MC de suporte. Ela fala que eu contei com a sorte. Não tô entendendo. Da última vez que alguém falou isso, me fala quem ganhou a Norte. Calma. Irmão paspalho com paspalho, preparado pra caralho. Eu não entendo, ele é inútil, me parece um espantário. Você ganhou a Norte, bota no seu currículo. E troca a sua Norte por meu sentimento, título, otário. Ai, você vai entender quem eu sou. Você fala que no Jaraguá Sofia não colou. Eu entendo que no Jaraguá ainda não colei. Mas não vi a sua cara nos estados. Que as batalhas eu conquistei, por isso eu sigo conquistando. E esse cara, mano, eu já sigo atropelando. É só super de que eu disse que ele tá usando. E as palavras ele tá repetindo. Parece que tá se confundindo, mano. O que que tá acontecendo com você? Você não é o cara do R.A.P.? 300 mil views. Isso é underground. É o lugar onde as crianças brincam. É porra do seu fã clube sub-15 no playground. Você pode ter ganhado na garrafa. Você ganhado na garrafinha, isso foi verdade. Só que o mérito não foi da sua habilidade. O mérito só foi da gravidade. Sério? Mas eu continuo na minha fé. Vai morrer igual o rei, igual o Zé. Uou, você vai ser a garrafinha. Eu vou jogar você. E eu quero ver você cá em pé. Eu já tô de pé, então de pé. Eu não fico, molecote. Se eu cair é porque eu vou ficar deitado. Você tá falando que a culpa é da gravidade. Então você nunca tem estudado. Ô meu parceiro, agora você já desenfleta. A culpa de um foguete subir não é da gravidade. E sim do arquiteto que o projeta. Precisamente inteligente. Como pode ser tão intelectual. Ao mesmo tempo, sou indigente. Não sei como pode. Tá ligado, mano? Que minha rima é hilária. Desculpa por que eu não sei ter gravidade. Dizendo foguete, mano. Eu moro em Itacoaí. Lá é educação precária. Eu moro em Itacoaí. Lá é educação precária. Mesmo assim eu aprendi a estudar. Pois o lugar de onde eu vi e o estudo que eles me proporcionam não vai me qualificar. É isso daí. Eu vou te falar. Ô meu parceiro, quando eu tô aqui no microfone. Como tão estudado e tão indigente. Gêmeos morrem sem seu nome. Gêmeos morrem sem seu nome. Qualificado, desqualificado. Na qualificação. Quando eu faço o qualificado. Vou pensar que eu tinha desafiado o AJ. Mas desafiou o Tubarão. Irmão. O que que vai acontecer o AJ? Então liberte suas mágoas. E me liberte todas essas mágoas. Entendi. Ele bebeu água. Se eu sou o Tubarão, eu te mato com rima. Hoje o Barreto já sai de assassina. Você tá ligado, você não tem disciplina. A água que me alimenta é que te elimina. E você vai, essa é a melhor base. E hoje você vai ficar no quad. Ó. A água que me alimenta, você tá ligado. A água que me alimenta, você tá ligado. Viva! Depois dessa batalha eu vou sair com trauma. Tá repreendido. Esse MC vendeu a alma. Não é possível. O que que tá acontecendo? Eu quero essência. Se eu não ganhar na habilidade, eu vou ganhar na habilidade Ele é violento, entra no penal, vocês viram a violência? Olha só, quando a violência vai ganhar na habilidade, é só você assistir Arrubado! Você jogou na água, eu vou te cobrar, jogou a água, hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar Eu acabo com essa festa, lindo, suas rimas que nós detestam Você se pergunta no meu mano, deve estar pensando que tipo de batalha é essa Porra, onde todo mundo é amigo, onde meu mano eu não intrigo Aí você não consegue arrancar um grito Sem presença aí drop ou flowzinho, eu não consigo Que que você tá falando, véi? Você sabe muito bem que eu não sou disso Quando chego na batalha, mostro o que você se abacalha Eu te corto com a navalha, pois assumo o compromisso O que você tá falando, meu irmão? Aí, agora na batalha, eu rimo assim Aí meu parceiro, eu só mando suporte Como se eu me inspiro em você e você se insira em mim Que batalha é essa que geral se conhece Todo mundo se respeita e ninguém chama seus tios Essa é a batalha candetina da norte No modelo das antigas que você nunca viu Pra quem tá dando a primeira, você devia saber Que rimando contubado não tem como vencer É melhor você chamar o Renan ou o Jardim Brasil inteiro Pra eles tentar defender você Só que uma coisa você não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil, ô filhote, eu garanto, não é você Só que você sabe uma parada que eu te digo Faço no freestyle e minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo, pode chamar até a aldeia Se meu bonde tchau, eu escarrilho, eu vou sem ver Caralho parceiro, você tá bruxo, tá Ronaldinho, não tá gaúcho Assoprei o cartucho pra ver se você começar aqui a destravar Sem maldade mano lá que já se acostuma Esse daqui é uma gloquinha ferrada E o outro nem precisa falar rima porra nenhuma Nossa, olha só, mas que engraçado Você acha que você faz o flow no improvisado Mas eu vou mostrar como que eu deixo o meu legado E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado Você falou que eu não conhecia esse estilo É meu parceiro, eu não rebaixo meu nível Eu não conhecia estilo, mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível Sim, apanharam pro prado que tava lá Coisa que você não viu, por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Você morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo era aí em 2022 2024, eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians, então tá tranquilo Você tá ligado, seu cuzão Só que hoje você vai ser rebaixado Porque o menor tá no campeonato e nessa seleção Tá tranquilo, você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe a rima é linda Porque você é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil, eu sou a cara do Coringa E realmente não, mano Eu até concordo com essa conversa Eu não vou passar porque eu vou ser campeão E é por todo esse desempenho Sou campeão, entendeu? Subarão, nessa eu não passo não Mas nessa me mantém E semana que vem eu já volto E ganho de novo e busco o ranking Assim como eu busquei do Ana Roda Você tá difícil e sabe bastante Você perdeu tanta cima e final Que eles até chamaram o outro mano Isso é só fazer elite parte 2 Mato o nascimento e vim com o barrilano Tá entendendo? Essa que é a fita Agora tu para, você vai morrer Você nem merecia estar aqui Mas já que tava, batei em você Agora, mano, eu vou te dizer Dizem que matemático vai ser Parece até chocolate que eu mastigo Por isso é MMC Pela matemática você é um problema muito fácil de solucionar Porque eu posso me querer de MMC Só que eu entendo muito bem de MMA Então agora sabe que você não vai passar Você tá ligado, mano? Agora você apanha Ele falou que era Comigo ninguém pode ver Essa gente é diferente Comigo ninguém ganha Agora tá cunhado Você correu perigo Então você tá ligado Eu mato antes e remedi Que ele tinha dito Mas não mesmo E argumento Que minha falta de sinal Nem merecia estar aqui Como assim? Só ganhei pelo jurado Como assim? Eu não falei o que convém E na final eu não merecia estar aqui No estadual você não merecia estar tão bem Então Você correu Tudo isso Lá Você correu pelo mesmo motivo Por alguém que tá vendo Gata Filho Tua peda Pronto E cada nível Argumentativo Então Nunca reclame de resultado Você tá ligado Meu parceiro Pra mim Você fala Eu sei que o mioga Ele rima pra caralho Se fosse ele na final Ele daria mais trabalho É o momento que eles me chamam Que eles me aclamam Te aclamam Te aplaudo É o momento que eles pesquisam Eles se derramam Pra todo MC que já vem Até do underground Só que ainda faz isso Como eu faço Mas não reclama Como reclamam É por isso que eu tô aqui Eu já falei que isso é tipo Jesus Também meu mano Por fazer por mim E também por carregar sua cruz Como eu disse meu mano Quando eu rimava Eu nunca falava De amor Eu não sabia fazer um ataque Mandar uma resposta Nem mandava flow Então De uma certa forma Você é Jesus Pra esse moleque Que é o Mauro Henrique Não ensinou a andar sobre as águas Mas sim a flutuar no beat 3, 2, 1 Sou bem rimar no amor E rimar no ódio Isso eu agradeço com você Sou bem rimar com a raiva Aprendi contigo Aprendi com o prato E aprendi com o doce Sobre o quão importante é Por isso eu mando a fim É porque o amor é o ódio O ódio é o amor Ele vendia do índice Vendia que o amor acorda como ódio Que o corredor acorda como pódio Que independente do que você faz Você tem que ser ótimo E tudo que a pateia pede Elas pedem que eu seja perfeito Mas entendi que perfeito não é o que eles querem O perfeito é o nosso jeito E se eu quiser fazer uma final Elogiando MC na minha frente Pois foi elogiando que eu posso Vai deixando o like e se inscrevendo aqui no canal Rimas no HD Só bora rapaziada Agora Vai deixando o like Croix versus Barreto Bora Deixa o like Quando dois MCs rimam se elogiando Os jurados voltam Nas rimas que mais gostam Ou nas verdades que mais se identificam É difícil Eu acho que meu estilo de rima Confunde quem compete É Eu tô ressignificando O tal vulgo O anjo da Zona Leste Não Eu ressignifico A visão do anjo da Zona Leste A sua visão não confunde Na verdade Destrui Faz aprender com quem compete E você tá competindo comigo Eu chego e te explico na Zona Leste Porque você falar de amor É igual eu falar de pai Você não tem presente Mas conhece É Realmente Por isso que minha mente Ela exalta Eu falo de amor Eu falo de pai Porque eu tenho a péssima mania De rimar sobre o que eu sinto falta E Eu não sei Se isso é solução ou se é problema O antagonista Entenda que até o coadjuvante Faz parte da composição da cena Sim Eu entendi isso Depois de oito anos como artista E assim que eu entendi Aonde se encaixa o antagonista É por isso que eu sou antagonista Eu sou igual você Nos dias ruins Afinal A gente fala daquilo que sente falta Por isso que eu falo de mim Eu senti dor na sua voz Eu também falo sobre o que eu não sinto falta Por isso que grito de nós É isso que eu preciso ter na minha vida Tá ligado? Essa é a junção da favela E já que as rimas do Barreto Soam como a pregação de um pastor Eu me dou muito bem na capela E eu me dou muito bem ouvindo Quando você solta a sua voz Por isso é por mim e por você Você fala sobre E eu desato nós Se é que você entende O que eu digo pra você Toda vez que eu faço a minha rima É sobre o ego É sobre a voz É sobre a autoestima E a melanina Sobre a rima Não precisa gritar E não precisa levantar a mão pra cima Porque não fizeram antes Ele desata nós Sobre apóstolos Eu te trouxe 10 atos, CROI Eu te trouxe 10 atos E de verdade acreditei 10 tese, 10 fatos E é por isso que nos fez Eu chego e eu te explico Eles gritam em silêncio Assim eu me identifico Assim eu me identifico Com apetite Mas a passeia só gritou Quando escutou o beat Ou seja Eu fiz a improvisação Provaram que o ato da caixa É melhor que a do coração Porque eles nos ouviram Eles não gritaram Só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap Nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo Só que ama a poesia Só que ama a poesia Então porque as passárias Do degraude estão sozinhas Essa é uma briga Essa é meu legado Gritaram pro beat Não pro trabalho do aluado Mas eles levantaram flecha E gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor Pro trabalho do aluado Se é que cê entende né rapaz Se depender de mim As undergrounds Eles vaziam nunca mais Eles vaziam nunca mais Eles vaziam de mentira Quer conhecer o underground? Tem o arame e o pira É isso que eu quero Não ser comum E sobre a série Aumente o flat Comece a baixar o zoom Desculpa Mas a hipofisia Que é o problema Eu já colhei no pira Você nunca foi na arena Por isso que eu digo É desde a enquanto É escutador na minha voz É na paula de esperança Bate palmas! Eu juro que eu não consigo Expressar tudo o que eu sinto Nesse beat É por isso que minha mente Às vezes tem limite Mas tudo bem Não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior Tchapstar Pera que na minha frente Vira beat Eu sei Tô falando sobre mano Representando Sabe que é sem limite Até porque você sabe Que representava muito Mas já existe É por isso que é sem tramping É por isso que agora Pode pá Porque a tartaruga Mais inteligente É tão burro de vir me enfrentar Juro que eu não consigo O por isso da bala Quando eu tô te ver Eu te mato e te coloco No porta-mala Cê não tem coragem Nem de no olhar No meu olho e me encara Só que você é meu amigo tartaruga Esse é o vulgo casca de bala Eu sou o casca de bala Mas nós devasta Bonadelo, Capistola É bala na casca Você é o Rafael Vai perder com o Breno Nem agora eu sou cruel Sem maldade Hoje você é um arrombado É o inteligente Virando mais burro Você que é mais burro O secundário do Leonardo Se não é de true Sabe o que eu falo pra tu Não, você não é O que representa a true Sabe por quê? Nego Cê perde ali Enquanto o Rafa me citou Você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece o outro Então o Breno Agora bate na cara do escroto Sem maldade Nego Você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina Com a bandana Só porque ele usa a mente Ele acha que da frente é extraordinário Otário Eu penso com os meus punhos Afinal esse é o começo de todo revolucionário A gente tem que pensar com luta e resistência Com sabiência Eu vim de São Paulo Ele é o crânio Se acha pelo crânio Quero ver o que vai fazer depois que eu esmagá-lo Vou pensar em fazer outro Ou transfiro a minha mente pra outro corpo Sem maldade, camarada Você é um infeliz E sem inteligência Cadê o seu plano? Diz O que que irá dar? Eu tenho dialeto Você vai naufragar Eu mantenho meu papo reto Você é o Rafael Eu me olhei no espelho A arma dele é um gato Eu uso ela no cabelo Sem maldade Só que sua arma é um bastão E eu vou na pé Combina com a cara de pau Do jeito que tu é É, é brincadeira Eu vou além Meu plano é sair do soco Seu adversário aguenta tudo bem Mas você não fez um plano Porque dentro disso daqui Você ficou no engano Sem maldade Você ficou na sala A inventação Você e sua voz Só não é nada Sem o seu servo Sem maldade Sabe que extravasa Ele atrás do computador falando Vai lá, bate nele, Rafa É por isso Que essa é a verdade A imagem é em semelhança De um covarde Nada a ver Nada a ver Isso aí de novo Assisar esse cara Babão Alvo Sem maldade Que me sobressai Eu tô no plano Você é um alfão Já ainda responde vai Sem maldade Sabe que é um sequela Você no computador Não é vela Até porque você rabela Ele fechando a janela Do computador E eu jogando o inimigo Por ela Inimigo pela janela Mas calma Porque rimando Você que é um sequela A batalha da morte Sua postura tá morta Porque ficou presa aqui E eu que abri a comporta Bate palma Minha família É só que a fé Não instituição Então sua rima Agora reveja Só que quando Vendem vaga no céu Eles usam Isso é pau pegadíssimo Igreja Por que você não entende aliado Esse daqui é o Versada Vem move Postanhas E move Pessoa Se move Pra algo ruim Que tá errado A fé move Postanhas Calma aí Eu sei que você nunca Curte o glitter Primeiramente Que se for dar o hitter Aperta Move o post Que você põe no twitter Você tá entendendo Não tô brincando Isso que você tá falando Pega essa minha visão Aperta dentro do coração Como o amigo falou Isso é religião Mas você ganhar tanto grito Com esse fogo Nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado Mas que eu saiba Você é lá da zona leste Mano eu tô ligado Que você trocou de lado Falando em guerra Falando em salvação Olha e vem aqui Pro MC na sua prete Nós falamos em judas Só que eu não imaginava Que eu ia encontrar Com ele pessoalmente Eu sou o melhor MC da noite O maior campeão O que mais ganhou E agora eu também sou A cara da zona leste E o mesmo lugar Que você mesmo abandonou Quando você chegou Você já entendeu Você cansava a dor Mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas Eu tô o Judas Tadeu Você é o canário Afardado que cuspiu em Jesus Ele não é Porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa pô é clandestina Foda-se a sua carteirada Você não é nenhum Judas Tá ligado que cê é corrompido De mas ao lado de Jesus Sou vista louco As 45 arrependidos Mas cê tá ligado Que eu não quero Só ganhar foda Então deixa que eu tô na santa ceia Ou seja, meu pivete Cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando O cara aqui de Judas Aí João Fala na tua vez Cê tá entendendo Quando Jesus abre a boca Não aceia ele Coloca o vão Se você chamar uma santa ceia Você tem que tá preparado Para essa traição É porque eu vi de boa Que tá babando pra morder esse cara Meu truta, presta atenção Eu sou honesto Mano, você tá ligado Eu não quero ganhar folha em a palestra E eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei Meu mano, é sério mesmo Que eu tenho que te explicar Que vejo abandonar A quebrada que eu nasci Eu coloquei ela naquele lugar Que você nunca vai pisar Realmente, aê Salvador Com esse papo chato Agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada No lugar onde que eu nunca vou pisar Onde cê cola Com os verdadeiros Judas Cê entendeu? Qual que é a fita Cê pode me julgar Só que eu tenho o meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida Escrito com letras de ouro P.O. 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 Uma surra pra cada um Proventar no P.O. 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 Vai deixando, vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Sobora, sóbora Sobora Se eu tivesse no time era irmão, como eu ganhei, eu virei um cuzão O cara tá misturando, sem maldade Passa a favor da parceira e mostra a sua habilidade Tá no RJ, toma bem de verdade Vamos no cu da Norte, foi um ataque Eu ganhei e voltei, aqui na Norte eu mando Vamos no cu do Pasque Ele manda pra no cu do Pasque, se ele tivesse com a gente era irmão Se você tá contra, você é safado, então segura a sua improvisação Ele falou, eu ganhei do Corizão, vai ser o pior dia da sua vida A gente não perdeu pra você, a gente perdeu pra sua torcida Pra você rock que ganha menos rima boa na rua Meu parceiro, você perdeu pra minha torcida Seja bom, vai lá e confissa a sua Porque é isso, sem maldade, eu sou de cistareiro Também sou daqui da zona sul de São Paulo Como que eu tenho pra dentro lá no Rio de Janeiro? Vamos no cu do Pasque, se ele tivesse com a gente Porque eu tenho lá com a de ser, eu não tenho torcida Eu tenho rima, lá de 500, apresa vem dos e morrer Como que eu tenho pra dentro lá no Rio de Janeiro? Eu explico, moroca Deixa no culo o time do Coliseu e chupando bola lá dos carioca Aê meu parceiro, pra eu chegar lá eu fico convocado pela minha caminhada Sem maldade esse cara aqui, parei ficar com a bolsa decorada A segunda já foi muito mais fraca, eu não chusei bola lá de ninguém Pra eu chegar lá eu fiz igual os maconhos, cheguei e mei muito bem Só que eu que sou o 01, você é meu segundo lugar Se preocupa com isso, que isso tá comum Ele foi convocado pelos cara, só que ele continua roubado Aí negara chama outro jogador, porque esse aqui hoje tá lesionado Ele vai poder me lesionar, porque jogador bom desse jeito meu parceiro ele não consegue enfrentar Qual que é da fita, mano? Se não é bom, se não tá garantido Se você é foda desse jeito, ganha pai, não reclama comigo Ai, 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 ai En 단, porque a minha caminhada não tem falha Mas quando vocês viam subir aqui, falar pau no cú das mães de alguma batalha Eu nunca vi, ele fala pau no cú aqui da noite, não é rei, ele é zé Voce fala pau no cú, a batalha está aqui, quem fala o que quer, tem um jé E eu falo que é feio, porque eu mando o tipo estaria meu parceiro sem pensar Então mano, é 2 a 0, aliás é 3 a 0, porque você até agora tá correndo atrás desse placar Mas eu não espero, porque eu sei que se eu espero, eu espanso de tanto te esperar Você é fraco, tá ligado e eu não tenho, se esse rap é um reino ou um plebeu acabou de chegar Um plebeu acabou de chegar, eu era trebeu e depois eu conquistei o trono É, indiferente desse cara, quando eu sento no trono da noite não vai ter abandono Vocês entenderam? Toquem a fita, porque esse cara caminhando é só tropeço O bagão da noite, aí vira passada, o macho da noite vai te virar tua vez Ai, como? Como que ele vira tua velha se esse cara não é cria? Todo sorte dele, ele copia, mano, puta que pariu, nego, conta pra ti faria Você vem falar com o cria, que ele é bom, mas agora que ele é rei, mano, foda-se, é a monarquia Porque esse babia, mas o povo vai ganhar, que rima melhor, viva a democracia Viva a democracia, realmente, viva a democracia, viva a nova era Só que lá no Rio de Janeiro era diferente, viva o Corinthians e também viva a Panela Aí é foda, porque esse cara tá funcionando? Fala pra corretta do placar, ganhar mais sete noites e paga por mim Ai, eu posso ganhar, mais sete noites é só com as sete em edição Porque esse cara pode se destacar, sete gols, eu fiquei sem nem sem colar, negão Aí ele quer pagar de seu pra bom Mano, como que você é tão panela, tão ramela? Eu cheguei lá, parceiro, e amazei MC fraco que na frente é amarela MC fraco que na frente é amarela Só que você anarelo, foi 3x0, então vai se fuder E só pra deixar registrado, todo mundo é que rima mais E o que lua também rima mais que você Só que a gente rima mais do que você Já era magrão, você perdeu pra ser Ficou sem nem sem colar, então vai ficar mais Do que você tá escudo, volta pro Rio de Janeiro Quem é você pra me impulsar? Vai ser o seu papel aqui, é só ser MC Semana que vem no Rio de Janeiro, se pá, eu tô lá E terça-feira eu volto pra poder te amassar aqui Ele tá achando que ele é o brabo Ele quer mesmo vingar o que lua Vai ser o que lua, manda os versos bem da hora Diferentemente dessa merda rima sua Sem rainha do chulala, sem cara do São Paulo Isso é só disciplina, cês tão ligado É só com a troca, como se fosse bala pelas rimas Não faz essa cara não, meu parceiro Se cê não entendeu, agora explico Ontem cê ganhou de mim palhaçada Hoje me vê queimando 1,25 Ontem eu ganhei de você e tinha jurado Então não venha aqui chorar o seu resultado Ele está relembrando do coro que foi passado Pelo visto, ontem a noite você dormiu magoado Se cê ganhou do cara deve ser roubado Porque toda sua zima é defustado E é por isso que você vai perder pra mim Porque todos seus versos são maquiados Se ele perdeu pra você é porque ele não tá batido pra culpado E essa noite depois da morte na sexta você vai dormir assustado Tá suave parceiro, mas agora você vai ficar de lado Até porque você é favoritinho e hoje você apanha pro subestimado Cê falou de circo, que é uma depressora Na verdade você é o leão e hoje a Levis que é a gladiadora A Levis que é a gladiadora A Levis que é a gladiadora Não arruma nada que eu sou Júlio César Eu sou o imperador e eu escolho quem que começa essa conversa Você é uma gladiadora ou leão? Por isso agora você se fudeu Então me explica por que que sempre pede pra mim Seja na norte ou poliseu Sempre a mesma fita O papo falando que o índio daí foi roubado me irrita Porque pra ele minha vitória não valia a todo custo Aprende filho, não é só você que na vida vai vencer justo Aprenda pai, eu que venço justo quando é rimando contigo É por isso que você vai tomar uma coça e não vai ter nenhum ombro amigo Demorou, você é gladiadora Tá ligado que cê é pamonha Cê não aprendeu que quem toma na norte do coliseu passa vergonha Todo assim meu parceiro Por isso que agora na batida vai ser meu filho Se eu sou pamonha é porque não verse na rima e eu também te humilho Você é fraco e ficou engraçado Hoje o humilhado que tá sendo exaltado Você é o crush, hoje seu programa vai acabar E a marde, hoje seu cabelo vai levantar O crush, quer uma duff pra você tomar Eu sou o homen e a norte é minha usina nuclear Então cê é um vacilão, cê é usina nuclear Ai Sr. Burns, seu patrão Então pega essa visão, desenho, tenha assistido Sou dono dessa porra e hoje cê tá demitido Não, não, nunca tá demitido Não, meu parceiro, por isso é indigente Na verdade você é qualquer um do Simpson Amarela na minha frente Pode ser o Sr. Burns, por isso agora me intriga Tô devorando o pescoço dos dois Eu sou o Homer, cê tão dentro da minha barriga Na verdade, parceiro, por isso que agora eu que só pensei Dentro da sua barriga não é alem, diz que dentro da barriga é um rei Porque você tem ego, por isso que cê toma Agora você vira a baralha e empresta uma corda, seu hematoma Ele é o Burns, o patrão classista E eu sou o Homer, gordo, é o primeiro da lista Você é meu patrão, é mero hipocracista Tá calmo de inveja, porque eu sou protagonista É protagonista, mas é meu amigo Infelizmente, faz tudo o que eu digo Me diga, quem é o Homer, você ou você Não importa quem é, eu sei que hoje vai correr Ele quer saber quem é o Homer, por isso entrou no B.O O Homer é essa cena que tá vendo Nós dois pensando como um só Cê não tá entendendo? Por isso que eu tô mais maduro Episódio 86 do Simpson Cês perderam pra nós, eles preveram o futuro Só que eles tão prevendo o errado Por isso que agora deixa eu te dizer Aí Homer, você tá sendo sustentado pela mulher mais gordinha que você Não vai entender a diferença Por isso que cê é a trajetória Que se foda se vocês ganharem Respeita a gordinha mais foda da história Eita Guardão, nós é irmão Não ataca o que cê conquistou Eu amo a sua casa porque é a casa que me abrigou O dia a dia daí me abraçou E me recebeu com comida pronta Muito obrigado e pra resgubir Hoje a noite a janta era pronta A janta era a sua conta Você tá ligado pra nessa rima Mas se não for na conta do neguinho E aí gordinho, você vai fazer a pizza Sem madade Desse jeito E eu não posso parar Hoje o peão vai ser no peri Na casa de três andares Como eu como pizza Assim eu já jancei o prado E com tanta carne que eu tô vendo Eu acho que eu já estou bem saciado É por isso que agora eu digo Porque você não é sujeito homem Se eu fosse comer sua mente Sobre rima eu morria de fome Mas se o rolê não for no peri Vou mostrar onde que o rolê vai rolar O nome é pra que vira tininga Você vai conhecer as ruas de Itacoa Mas que você não vai pisar lá Sem madade eu vou te explicar É melhor rimar bem Se não o bem bem no teu peito vai rolar Então demorou Quanto mais rimar que preste Antes de você descer era Itacoa O garulho já era rei da zona oeste Isso você não sabe Porque pra mim você é o arrombado Hoje a janta vai ser na sua conta Esqueceu de falar que é você que vai ser mastigado Esses cara aqui não entendeu Tá ligado que o prado já tá na pista Esse cara veio fiscalizando o meu bolso Falou que eu vou pagar a pizza Tudo bem eu vou pagar a alimentação Pode deixar que eu faça Hoje vocês dois vai virar pizza Vou cortar os dois Vai ser em outro pedaço Oito pedaços Servindo do jeito que a gente quiser Vamos matar os cuzão E não do rádio O barreto velho Com as ideias que ele é o leão Tipo lá nas colicas de Narnia Só que sua rima é solto Só tô com o Mike na mão Eu vou pisotear o mufaz E o asa vão dar pro guarda-roupa Hoje o pião vai ser no perigo Vou tomar uma dose com a rapaziada Vou colar na quebrada de quebrada Vou colar com o estudo e vou fumar um zaza Ainda bem que vai ser no peri Que aqui é do lado de casa Que se nós fossem fazer o rolê em Itaquaz Ia ficar perdido na quebrada Procedimento De vez em quando eu vou na loucura Mas independente, mano Do estilo que eu mando Não tem adversário aqui que segura O meu nível de rima Esse é o clima Por isso agora cê passa sufoco Eu não sou bom em gastação Eu não sou bom pra burreto Eu sou bom em tudo e mais um pouco Mano, é por isso eu me dedico Por isso sabe que agora você só desceca Porque pra mim você como um carro Que o marão sempre te breca Independente da modalidade que escolha Minha rima fura bolha E é por isso que muito antes da aldeia Eu já ganhava as folhas De batalha, de salário Por isso que eu não trampo pra otário Hoje eu trampo somente pra mim Mano, eu digo sou funcionário Do meu próprio patrão Que se chama o tubarão Por isso agora você já capota E nessa empresa da batalha da rima O funcionário se chama a jota Já que vai ter que escutar todas as ordens E você queira ou não Sobre gastação ou papo reto Sua opção Mas a moral tá no chão Como é dar o cu para o meu primo Fernando Me diz você Que desde pequeno você tá dando Me diz o tubarão Você dá o seu boga somente por diversão Você dá o cu às vezes Ou dá todo dia Não, eu deixo você dar Porque eu não desrespeito sua correria É isso que você faz pra ter alimentação Inclusive 590 pra comer o cu do tubarão Então você dá o cu pra comprar copão? Não, meu parceiro Eu trampo Eu tenho outra visão Se você gosta de dar bunda O problema é seu Faz barulho Queira o cu do tubarão Hoje comer Você tem outra visão Então o cara olhou o olho do teu cu? Não, eles falaram Bunda aberta Tubarão vai ficar batu Você mostra a bunda Aqui nessa prata Sempre que você dá o cu Eu bebo uma cachaça Tubarão Você dá o cu embriagado Você dá o cu Bema do sóbrio Ou até fumado Mano, eu aumento os níveis A Jota dá o cu Em todos os modos possíveis Tubarão Sua prima é gostosa A sua tia que é Porque tem a Jota Rosa Tá ligado o bagulho tá sério Agora é muita treta Sua tia Jota Rosa Tubarão dá pra ficar Tubarão Faz quanto tempo Que você não come uma mulher? Tá ligado meu mano Eu falo pra tu Não é na mesma frequência Que o A Jota fica dando o cu Tubarão Você é igual ouro E vira anel Comeram tua bunda No prêmio da presa E no prêmio Nobel Tá ligado o bagulho tá sério Hoje eu sou cruel O teu cu é MVP O teu cu é do Neo Eu quero paz De novo esse assunto De filhos e pais É O que você fazia antigamente Hoje você não faz É Sei que eu tinha medo De você alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou Você é o fantasma do passado Que já não me assombra mais Você tá entendendo? Tenho pra bater E por isso mano Eu sou tipo Tio 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 O mob rima na sua cara, caralho Pensa, bitch, você tá entendendo Eu bato na cara, tudo fraco O Paco, você nunca aguenta, de saco Na frente, agora, aqui, eu conto o Paco Te amasso, você nunca aqui vai conseguir Aí o Paco Neto, mano, então disfarça Se você quer rima, conclui, tá vindo em MC Vem com ideia boa e não trocar filhos sem graça Bora, 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 bora Bora, bora, bora Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Wow, eh, tipo Kill, Kill Você amarela mano, tipo Piu, piu, uh, cante vai em cima e gera Piu, piu, arranca o seu crédito Tipo, kill, piu, mais pensado na guima Do que, tipo, piu, é por isso Quando eu quero te nem um fio Sabe meu mano, eu faço o que eu queria, falar da minha história Mas em minha história você nem existiria Aí Você sabe mano, que agora é sensinismo Eu sei qual massa de bolo, quanto mais vai Que mais crespo, então, hoje eu derrubo Sua essência de gigantismo Sem trocadilho, cante, digita, não hesita Se meu trocadilho é sem graça, ultrapassado, por que que você me imita? Para, repara, tá vindo, vai tomar no seu cu Eu não falei de fazes filhos e nem falei de disco Cante é das antigas, então sempre fui o disco Aí, vai te dar Nós começamos a bater nesses mano, que não sabem nada o que dizer Vocês sabem que eles estão chorando, que tem nada pra me responder O Magrão, ele começa atuando, depois ele quer debater Ele começa a entroçar a voz e vem com um bocado de rima clichê Querendo dizer que ele é o foda, dizendo que é o que rima mais O Yuri não sabe o que faz, mesmo assim ele ronca de sagaz Olha só, o Yuri, eu acho o seu beat legal Cê fazendo beatball que parece sua prima com a boca no meu pau O moleque é sensacional, não adianta você me roncar Querer papo com a cara de mal Aí, Magrão, agora cê vai querendo a orelhada pra nós vir aqui perdendo Só que toda a nossa orelhada e pra sua opinião, tô pouco de puté Vergonha alheia que eu sinto do ser Que sem maldade é, sem proceder Desmerece o cara que faz beatbox, teu cara é igual rimando com você Para, parceiro, cê quer mentirar Mano, agora eu te ponho no seu lugar Parceiro não tava chupando, foi nada Ele foi na casa, sua prima chupar Aê, parceiro, pega a visão Cê tá chapando, que cê vacilão O vagabora eu vou dar direção Falto com cê, cê não tô no sermão Só que agora já bebe sua água Apoga suas barba que não tem cachaça Você que vai ser esculachado Esculachado e esculpa praça Pega a visão, tirado Por isso mesmo, quando vai sabe É, meu parceiro, foi muito fácil O level 2 foi alcançado Bate palma, fam Mas, irmãos, isso volta ainda quebrada na praça Cê sabe que vocês perdem aqui porque não tem graça Ele puxa o bonde, você não fala nada Ele é o caramelo e você é a cadela mimada Mano, cê é maldade pela disciplina Eu não sei porque eu não tenho graça Cê ganha quem tem uma rima Como que isso pode? Essa porra não é stand-up, mano Eu vim botar minha rima Minha bandeira tá em sua parte É, isso daqui também é stand-up Se você for ver, comédia também é um ataque Se você for ver, a comédia não destina Primeiro é a risada, depois vencerá com rima Como não vai querer? Porque só rima eu não vi Comédia não é um ataque Comédia é um MC Que tá na minha frente Querendo fazer eles rir Mas, mano, eu vim fazer eles pensar e refletir Eles tão pensando Eles votam na reposta Eles tão refletindo Caralho, o magrão é um bosta Eles tão fechando E aí ele se junta e fala Ele é bom? Qual será essa pergunta? Eu acho que você, parceiro, tá muito bem equivocado Que eles devem tá fechando o pensamento pro outro lado O AJ foda que come as finas Fala que é um brabo Toda sexta vem pra batalha Bebe e volta a ser acompanhado Em nenhum momento eu disse que eu como mina Eu disse que toda batalha eu tô comendo sua prima Porque é diferente qual é Ih, caralho, o que? Olha aqui quem tá falando Quem tá puxando grito na praia É uma criança de 12 anos Aí é da hora de ver O cara ali com 12 anos E pra atrasar mais do que você E desse jeito eu ganhei essa batalha É, irmão O jogo é sujo e ele inadimente falha Então, rapazadinha Foram exatamente 45 minutos que a gente reagiu aqui, né É isso mesmo, a gente reagiu 45 minutos Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa os comentários Top 5 ou Top 10 MCs Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada É isso Tamo junto É nóis Falou